Boa noite a todos, vamos dar início a nossa reunião, hoje vamos ter palestra da nossa irmã Tereza Cristina falando sobre falsos cristos e falsos profetas, então vamos começar com aquele momento de interiorização para a gente se harmonizar e estar aberto a todos esses ensinamentos da doutrina espírita. Nesse momento pedimos aos amigos espirituais que nos auxiliam no trabalho aqui dessa casa tão amada e querida que estejam presentes nos auxiliando, auxiliando a nossa irmã que fará uso da palavra para que todos nós aqui presentes essa noite possamos aproveitar as oportunidades de aprendizado que os nossos queridos também que estão desencarnados, que também participam do nosso estudo sejam também ajudados nesse entendimento da doutrina espírita que nos traz as leis de Deus de forma clara, de forma que nós já podemos compreender e que depende do esforço de cada um de nós colocar todas essas leis em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho e que possamos sempre aproveitar essas oportunidades que aqui estão reunidos que Jesus, nosso mestre amigo, nos acompanhe e que possamos ter uma noite proveitosa graças a Deus e que assim seja Bom, com a palavra agora a Tereza Cristina Boa noite a todos Vocês hoje vão ter que aguentar um pouquinho que eu estou completamente fanhosa por causa de uma sinusite e eu resolvi falar o tema da palestra que eu irei falar inicialmente nem seria esse mas aí a gente pensa, a gente faz um planejamento e no decorrer da semana a gente pensando o que eu falo, o que eu faço a gente é intuída falar sobre outras coisas e aí acabou eu resolvendo falar sobre os falsos cristos e falsos profetas mas para falar de falsos cristos e falsos profetas eu vou, primeiro a palestra vai ser totalmente calcada no Evangelho segundo o Espiritismo e eu resolvi começar a falar sobre Cristo para depois então nós entendermos o que são os falsos cristos e os falsos profetas então, no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1 nós encontramos a seguinte passagem Jesus não veio destruir a lei o que quer dizer a lei de Deus ele veio cumpri-la ou seja, desenvolvê-la dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo ou seja, a primeira revelação de Deus que foi através dos dez mandamentos através de Moisés veio ser complementada pelo Cristo que nós temos a consciência de que foi o Espírito mais puro que esteve entre nós foi um Espírito que passou por entre nós para nos ensinar as coisas mais puras que possamos assimilar para a nossa transformação moral ele falou a nós mesmos internados em outra ocasião com as palavras que eram necessárias para que entendêssemos ele naquela época combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ou seja Cristo quando foi perguntado sobre a lei maior sobre o que nós deveríamos aprender como maior ensinamento de Deus maior ensinamento que ele vinha nos trazer nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo eu não vou conseguir amar a Deus se realmente eu não amar ao próximo e não vou conseguir amar o meu próximo verdadeiramente se eu não amar a Deus então a lei maior que ele deixou o ensinamento maior que ele quis incutir em nossos corações foi o amor o amor o amor ilimitado o amor incondicional amor nós devemos transformar as nossas vidas através do amor devemos a todos os minutos a todos os segundos olhar para o nosso próximo lembrando que ele é nosso irmão que ele faz parte da nossa família que nós somos todos filhos de um só pai e que um de nossos irmãos chamado Jesus 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 de Nazaré esteve entre nós para dizer amai amai incondicionalmente ama a Deus e ama a seu próximo como a si mesmo por estas palavras o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir o último jota Jesus disse quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida ou seja que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens ou mesmo de só um povo todos os homens sendo filhos de Deus são sem distinções objetos da mesma solicitude ou seja nenhum de nós é especial diante dos olhos de Deus muitas pessoas por serem mais privilegiadas intelectualmente ou serem mais privilegiadas financeiramente podem começar a se achar especiais podem começar a pensar que são melhores do que os seus subalternos que são melhores do que aqueles que não tem dinheiro que são melhores do que aqueles que os servem quando na realidade diante do pai diante de Deus todos nós temos o mesmo valor todas as vezes que eu falo isso eu sempre dou o mesmo exemplo porque é fica uma coisa assim bem clara eu dizer se eu acho que Deus ama mais a mim do que os presidiários que estão nessas prisões de 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 alta periculosidade se eu acho que Deus ama mais a mim do que aos traficantes que estão lá presos torturadores tá eu estou completamente enganada Deus tem por nós o mesmo amor eles apenas estão ainda num grau de evolução que são capazes de praticar males que nós já aprendemos que não podemos fazer vai demorar um pouco mais mas eles vão chegar no mesmo nível evolutivo de Jesus Jesus começou como todos nós Jesus começou como cada um de nós um espírito ignorante que foi aos poucos se preparando se moldando se burilando se transformando até que quando esteve entre nós era o espírito mais puro é o espírito mais puro que habitou o planeta terra mas nós somos amados com igualdade pelo senhor ele não privilegia ninguém então eu não posso ter o orgulho de achar que eu sou especial porque eu tenho saúde o orgulho de achar que eu sou especial porque eu tenho dinheiro o orgulho de achar que eu sou especial porque eu sou intelectualmente bem desenvolvida porque eu tive chances de estudar todos nós somos iguais diante dos olhos do pai e foi isso uma das lições que Jesus nos deixou mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra mas no reino dos céus ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos falou de tudo mas em termos mais ou menos claros de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano a ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias era preciso pois dar tempo à ciência para progredir ou seja nós encarnados naquela época não tínhamos o entendimento que temos agora era necessário que Jesus falasse através de parábolas era necessário que ele falasse através de uma linguagem que fosse entendida e inteligível naquela ocasião era necessário que posteriormente com a ciência descobrindo novas coisas com a ciência descobrindo a existência de inúmeros planetas o universo com a ciência descobrindo a questão da comunicabilidade mesmo telepática entre pessoas a ciência foi caminhando e a religião foi caminhando junto a ciência foi caminhando e aí vem a terceira revelação que é o espiritismo que através da codificação conseguiu transformar aquelas palavras de Jesus que muitas vezes eram truncadas se nós considerarmos os conhecimentos atuais veio esclarecer veio explicar veio nos mostrar o que ele realmente nos queria dizer então a gente tem que ter em mente ao falar de Jesus que Jesus é amor é caridade é humildade Jesus é simplicidade Jesus é doação então para que possamos falar nele devemos dentro dos nossos limites porque somos ainda espíritos muito imperfeitos devemos procurar exercer o amor sermos humildes sermos caridosos amar amar nos doarmos o máximo que pudermos com certeza no nível evolutivo que nós nos encontramos ainda vamos errar muito ainda vamos ser intolerantes ainda vamos ser egoístas mas nós já temos o conhecimento do que ele quis nos passar nós já entendemos Jesus através dos ensinamentos da doutrina espírita nós conseguimos entender Jesus nós conseguimos descobrir o endereço de Deus nós conseguimos saber como devemos pautar as nossas vidas para podermos chegar até Deus então a partir daí nós devemos nos nossos limites com as nossas limitações seguir o máximo possível a codificação do endereço do Senhor e aí nós vamos falar sobre os falsos cristos e falsos profetas no capítulo 21 do evangelho nas instruções dos espíritos no item 8 nós encontramos se alguém vos disser o Cristo está ali não o procureis mas ao contrário ponde-vos em guarda porque são numerosos os falsos profetas então a primeira ideia que nós temos é que ninguém pode se apoderar de Jesus Jesus eu sempre falo com as pessoas se alguém encontrar no antigo ou no novo testamento alguma passagem que diga que Jesus transmita eu vim para fundar a igreja tal ou eu vim para fundar a seita tal ele não falou em religião Jesus em nenhum momento falou em religião ele veio nos trazer ensinamentos que pautam a nossa moralização em nenhum momento ele colocou ou fundou ele colocou a pedra fundamental de igreja nenhuma tá então ninguém é dono de Jesus ninguém pode se apoderar dele ele veio aqui para auxiliar os seus irmãos ele veio até o planeta terra para beneficiar-nos com ensinamentos que ele já havia adquirido sem que devêssemos para isso ter que frequentar qualquer igreja qualquer templo ele não veio dizer que se eu fosse dessa ou daquela religião eu me tornaria mais pura eu me tornaria mais adepta dele pelo contrário ele veio nos dizer que só através da modificação da reforma íntima só através do nosso transformação nós iríamos um dia chegar a semelhança do pai o Cristo não vos disse conhece-se a árvore pelos seus frutos se pois os frutos são amargos considerais a árvore má mas se são doces e saudáveis dizeis nada tão puro poderia sair de um tronco mau é assim meus irmãos que deveis julgar são as obras que devem ser examinadas se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão ou seja se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas a caridade o amor a indulgência a bondade que concilia todos os corações e se confirmando as palavras lhe juntam aos atos então podereis dizer estes são enviados de Deus de que adianta eu tanto falar em Jesus eu tanto falar em amor ao próximo de que adianta eu aprender com o Cristo que o reino dele não era desse mundo que a verdadeira felicidade não é da terra ou seja que eu não tenho que ficar apegada às coisas materiais que eu não tenho que ficar me ligando ao dinheiro nem aquilo que eu possuo porque tudo que eu possuo apenas me é emprestado e pode me ser tirado a qualquer momento de que adianta eu passar isso para as pessoas e não seguir isso em minha vida de que adianta eu dizer que a matéria não significa nada mas eu ter muitas mansões de que adianta eu dizer matéria eu não vou levar mas eu o tempo todo pensar no dinheiro no vil metal de que adianta de que adianta eu dizer para vocês que o amor ao próximo é uma coisa divina que devemos exercitar isso que vocês são a minha família e ao mesmo tempo viver em fazendas luxuosas solicitar aos meus discípulos aqueles que me seguem que me deem dinheiro para grandes obras e essas grandes obras se transformarem em benfeitorias próprias isso não sou eu que estou dizendo a mídia revela isso a cada momento a gente observa que as pessoas que solicitam dinheiro que solicitam requisitam coisas materiais para que seja feita transformações em suas vidas ou seja você me dá cem reais e Deus vai te mostrar que é fiel ele vai fazer você se tornar uma pessoa pródiga quando nós sabemos que a grande prodigalidade é a nossa transformação não importa se eu vou sair daqui com casa própria com carro próprio a bagagem que eu vou levar é aquilo que eu conquistar de virtudes a bagagem que eu vou levar são os defeitos que eu vou deixar por aqui encarnação após encarnação a gente vem se transformando todos nós já tivemos bem mais defeitos do que agora ou pelo menos a mesma quantidade porque sabemos que não evoluímos podemos nos manter estacionários se não lutarmos se não batalharmos para que nossa encarnação se transforme num caminho em que transforme o espírito ou podemos evoluir voltar para trás não vamos voltar aquilo que já adquirimos no bem aquilo que já adquirimos de virtude permanecerá conosco mas de que adianta eu falar isso para vocês e ao mesmo tempo eu viver cultuando a matéria sempre querendo mais eu quero mais roupas eu quero mais carros eu quero iates eu quero carro blindado de que adianta de que adianta eu fazer milagres eu mostrar prodígios se eu não faço o prodígio maior que é me transformar de que adianta eu fazer deficientes auditivos ouvirem de que adianta eu colocar paraplégicos para andar de que adianta eu colocar dar visão a cegos de que adianta eu curar o tumor do câncer o câncer de uma pessoa se eu não me modifico se eu só penso na matéria se as pessoas percebem que cada vez mais eu enriqueço então nós que estudamos a doutrina espírita e que sabemos estudamos todas as transformações que temos que fazer para um dia sermos realmente um espírito melhor devemos nos alertar as pessoas que convivem conosco do que realmente se tratou a missão de Jesus o que ele realmente veio fazer na terra ninguém pode vender um pedacinho do céu para ninguém porque não é assim que vamos conseguir chegar até Deus pelo contrário quando chegarmos lá se houvesse aquela figura do Deus que nos cobraria as coisas o que ele nos perguntaria o que tens o que possuis não ele vai perguntar te dei 90 ou 50 ou 60 ou 100 anos de vida o que fizestes deste tempo como usastes esse período que você esteve no corpo o que fizeste pelo seu irmão o que fizeste por você mesmo então devemos nos alertar e alertar as pessoas que convivem conosco sobre essa doutrina que é uma doutrina maravilhosa que veio nos explicar tudo isso muito será pedido a quem muito foi dado nós seremos mais cobrados nós já temos esses ensinamentos nós com certeza seremos bem mais cobrados do que aquele que frequenta templos e que dá o seu dízimo na inocência de que aquilo realmente vai fazer com que o Cristo se aproxime mais dele porque existem pessoas milhares de pessoas que frequentam outros lugares e que realmente acham que eles têm a obrigação de doar uma parte do seu salário para que eles consigam chegar próximo a Deus às vezes a gente não entende a gente pensa assim puxa mas como é que pode será que a pessoa não para para pensar cada um tem o seu momento de abrir os olhos de acordar de despertar para o verdadeiro ensinamento do Cristo e nós podemos ser elementos modificadores nós podemos ser elementos esclarecedores nós podemos com o conhecimento que já temos mostrar a essas pessoas que não é assim que vamos encontrar Deus que não é assim que vamos nos tornar a sua semelhança mas para que nós possamos fazer isso nós também temos que agir as obras serão julgadas nós temos que demonstrar que estamos nos modificando nós temos que nos desapegarmos da matéria se já entendemos que a matéria não tem significado nenhum se já entendemos que não é aqui que vai ser a nossa verdadeira felicidade que estamos nos preparando para retornar para casa e posteriormente retornar habitar outros corpos então nós temos que ser os primeiros a nos desapegarmos da matéria porque como é que eu vou ensinar o desapego se eu ficar apegado como é que eu vou ensinar as pessoas que não devemos viver apontando o erro dos outros se eu ficar apontando o erro dos outros como é que eu vou ficar se eu começar a falar mal de determinadas pessoas ou se eu falar mal até mesmo de determinadas religiões eu posso criticar uma coisa em que eu não acredito mas se eu começar a falar mal de outras doutrinas então o que eu aprendi com a doutrina espírita eu tenho que colocar o ensinamentos de Jesus calcados na codificação como minha base de esclarecimento não me importa a crítica a não ser que seja a crítica construtiva se eu não posso apontar o defeito de uma pessoa sem objetivo nenhum eu estou incorrendo num grave erro eu só posso apontar o erro de uma pessoa se eu acho que com aquilo eu posso melhorar alguma coisa nela então dentro da doutrina espírita dentro do movimento espírita também existem falsos cristos e falsos profetas nós não estamos aqui só falando dos ensinamentos de outras igrejas ou de outros templos no movimento espírita também existem falsos cristos e falsos profetas quando falamos em falsos cristos e falsos profetas nós também falamos em desencarnados nós também estamos nos referindo a espíritos que não estão mais habitando o corpo e nós sabemos da influência que os espíritos achando que estamos recebendo a comunicação de um espírito maravilhoso podemos nos iludir achando que estamos recebendo a comunicação de um espírito puro e estarmos recebendo apenas a comunicação de um espírito extremamente inteligente e brincalhão zombeteiro podemos nos iludir sim podemos nos iludir achando que mensagens maravilhosas à primeira vista vão modificar a nossa vida e se interpretarmos a mensagem à luz da codificação e à luz dos ensinamentos de Jesus percebermos gente não pode Jesus não faria isso tá não é esse o caminho que eu tenho que seguir desconfiai de palavras bonitas desconfiais dos escribas e dos fariseus que pregam em praças públicas vestidos de longas vestes desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade não o Cristo não está lá porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre a seu próprio exemplo mansos e humildes de coração acima de tudo mais os que devem por seus exemplos e seus conselhos salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos serão antes de mais nada inteiramente modestos e humildes todo aquele que revela um átomo de orgulho fugir dele como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo que toca lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte mas sobretudo nos atos a marca de sua grandeza ou de sua decadência ou seja o orgulho ele acaba envaidecendo tanto o indivíduo o indivíduo se torna tão egoísta quando ele é orgulhoso quando ele acha que ele é o máximo quando ele acha que ele é a representação do bem a representação da verdade a representação dos ensinamentos ele se torna tão orgulhoso que ele para de enxergar o entorno ele para de enxergar que aquilo as pessoas estão no mesmo nível que ele eu acho que foi Sueli que durante uma palestra ela contou sobre a história eu acho que eu já até contei essa história também numa palestra minha que numa casa espírita existia um velhinho que todas as todas as reuniões ele frequentava todas as reuniões da semana naquela casa espírita ele ia e ele se sentava sempre assim num cantinho tá ele não as pessoas não conversavam com ele as pessoas não sabiam o nome dele nesse mesmo centro existia um orador maravilhoso fantástico sensacional que entendia tudo absolutamente tudo da doutrina e aí os anos iam se passando e aquele velhinho sempre sentado lá no cantinho os anos se passando e aquele velhinho sempre sentado no cantinho um dia o orador falando percebeu que ele não estava olhou a gente já se fixa em algumas pessoas ele olhou e falou o velhinho não está aqui e os anos foram se passando e o velhinho não mais apareceu mas ninguém sabia o nome ninguém havia se interessado por ele ninguém sabia onde ele morava ninguém sabia quem ele era então não havia nem condições de alguém daquela casa espírita ir até a sua casa para verificar o que aconteceu se ele estava doente se ele estava necessitando de alguma coisa nós na casa espírita não falamos é amor ao próximo nós não vivemos divulgando a caridade a doação como então ninguém sabia ninguém era capaz de saber onde estava o velhinho e algum tempo se passou o orador desencarnou e ao desencarnar ele que sabia tudo da doutrina se viu numa escuridão muito grande teve muito medo e começou a clamar por ajuda a clamar pelo senhor e ele olhou um pouco mais a frente e viu vindo em direção a ele um espírito muito iluminado cheio de luz e ele falou assim ele vai ser a minha salvação e quando ele foi se aproximando quem era? era o velhinho ele percebeu meu Deus é o velhinho aí ele levantou e indignado perguntou eu não estou entendendo como é que eu sabia tudo da doutrina eu passei a minha vida divulgando a doutrina eu não tenho luz nenhuma eu estou nessa escuridão como é que você que era uma pessoa que a gente nem sabia quem era ficava lá toda em Corigim que tanta luz é essa? e o velhinho olhou pra ele e falou você sabia você estudava mas não praticava eu te ouvia e procurava praticar em todos os minutos da nossa vida da minha vida quer dizer é isso que nós temos que fazer estudar é muito importante muito mas se eu não praticar aquilo que eu estudo eu não vou chegar a lugar nenhum se eu não colocar na prática na minha vida no meu dia a dia no meu lar no meu ambiente de trabalho o que eu estudo o que a doutrina espírita vem me esclarecer era melhor não ter conhecido ela porque muito será cobrado muito será pedido a quem muito foi dado e aí falando de orgulho a gente fala falou sobre o Cristo a gente já falou sobre os falsos Cristos e falsos profetas aí vamos nos reportar lá o capítulo 17 que é Seja Perfeitos onde no item 4 nós vamos ler sobre os bons espíritas não aliás antes disso no item 3 nós vamos ler sobre o homem de bem e aí eu quem quiser ler é uma passagem muito bonita do evangelho é só é só vocês pegarem o capítulo 17 item 3 e aí vocês vão ler toda a mensagem toda a passagem e vocês vão ver que é assim uma coisa perfeita dificílimo de se cumprir nessa encarnação e na próxima e na próxima provavelmente nós não vamos conseguir vai ser preciso muito tempo ainda mas é lindo a gente percebe que é isso aqui o homem de bem independente de qual religião pratique está descrito aqui então o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e caridade na sua maior pureza se interroga a sua consciência sobre os próprios atos pergunta se não violou essa lei se não cometeu o mal se fez todo o bem que podia se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil se ninguém tem do que se queixar dele enfim se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele que é uma medida muito fácil eu tenho que agir com o outro da mesma forma que eu gostaria que ele agisse comigo se eu não quero que ninguém seja grosseiro comigo eu também não vou ser grosseiro com os outros se eu não quero que ninguém seja intolerante comigo eu não vou ser intolerante com o outro se eu quero que as pessoas tenham paciência com os meus erros eu vou ter que ter paciência com os erros dos outros se eu quero que ser cuidada tratada com respeito eu tenho que respeitar o outro é uma medida fácil e no final de cada dia como disse São Agostinho vamos avaliar é certo que não vamos conseguir nos modificar totalmente em uma duas três dez vinte encarnações mas como disse São Agostinho Santo Agostinho quando chegarmos no final do dia vamos parar pensar e avaliar aquelas horas ali aquelas horas que vivemos que erros cometemos naquele dia o que eu posso corrigir como posso me transformar numa pessoa melhor e no dia seguinte vamos procurar não incorrer mais nos erros que cometemos hoje se a cada modificação se a cada dia pudermos nos modificar um tiquinho que seja no final das nossas vidas vamos ter promovido algumas modificações e não precisam ser modificações enormes falo que o bem que você pode fazer por outro às vezes são detalhes eu estou com uma tia idosa que está doente e eu preciso desde quarta-feira ela tem que tomar para não levá-la para cá para o hospital nós resolvemos funcionar a veia dela e fazer a injeção antibiótica que ela precisa em casa que para o idoso é muito melhor do que você colocar ele lá no hospital e desde quarta-feira a cuidadora dela do dia que fica na parte diurna faz a injeção às 10 horas da manhã e eu faço a injeção às 10 horas da noite e essa semana foi uma semana muito pesada para mim em termos de trabalho muitos pacientes porque eu estou eu fiquei 3 dias sem trabalhar por causa da sinusite então acumulou muita gente para eu ver e hoje a cuidadora do dia não é a mesma que aplica a injeção a que foi hoje ela não tem a técnica para fazer isso e aí eu já estava pensando assim puxa vida domingo eu poderia acordar um pouquinho mais tarde mas eu vou ter que acordar mais cedo porque eu tenho que ir lá aplicar a injeção na minha tia mas tudo bem ontem ao ligar para a casa dela para ver se estava tudo bem eu passo lá todos os dias mas liguei essa cuidadora que sabe aplicar a injeção vira para mim e fala assim Cristina amanhã eu vou passear com a minha filha ela tem uma filhinha pequenininha você quer que eu passe aqui para fazer a aplicação da injeção às 10 horas da manhã eu falei uma coisinha deste tamanhinho né mas modificou o meu domingo eu pude acordar um pouco mais tarde eu pude descansar melhor uma coisa para ela foi que eu falei com ela mesmo para ela foi não custou nada foi um ato de doação um ato de carinho e para mim modificou todo o meu dia então a gente não precisa ficar pensando em fazer para o próximo só grandes coisas grandes transformações pequenas coisas às vezes tem um grande significado pequenas atitudes podem revelar um amor imenso pelo ser humano o homem de bem possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa paga o mal com o bem toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça encontra sua satisfação nos benefícios que distribui nos serviços que presta nas venturas que promove nas lágrimas que faz secar nas consolações que leva aos aflitos seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que si mesmo de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus o egoísmo ao contrário calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa e como eu já falei antes o grande companheiro do egoísmo é o orgulho eles vêm ali lado a lado são irmãos estão sempre muito próximos se eu me acho especial é óbvio que eu vou querer as coisas pra mim porque que eu vou dar pro próximo eu tenho que ter tudo pra mim se sobrar uma migalhinha pode ser que eu dê então devemos sempre pensar no próximo como um irmão querido e é lógico na atual evolução não vamos deixar de ser egoístas não não vamos agora nos transformar em santos e falar eu já sei que o egoísmo é errado eu não sou egoísta em nada somos sim todos nós somos e como todos nós somos egoístas sim mas pelo menos já sabemos que é errado pelo menos já temos essa noção e procuramos devemos procurar nos trabalhar quem sabe na próxima encarnação vamos vir menos egoístas eu nessa encarnação atual lembro de atitudes egoísticas que eu tinha principalmente em época de adolescência até vinte e poucos anos trinta anos que era uma coisa horrorosa as minhas roupas eram as minhas roupas e se a minha irmã pegasse uma roupa minha emprestada era uma brigalhada miserável quem sabe na próxima encarnação eu já vou ser capaz de dividir as minhas roupas vão ser as roupas da irmã que eu então tiver isso já é uma conquista isso já significou que eu me transformei um pouquinho então pequeninas transformações podem modificar e vão modificar o nosso futuro ao retornarmos para casa e a nossa próxima etapa evolutiva o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele ou seja se você não pensa sobre mim como eu você está totalmente errado se eu acho isso sobre isso não quero nem ouvir o que você está pensando não não é assim não tá a gente tem que discutir a gente tem que ouvir o que o outro tem a dizer eu tenho que ter a capacidade de reconhecer que estou errado e falar puxa não você me provou que eu estava errado tá não é porque eu pensava dessa forma que eu não posso me modificar que eu não posso me transformar não sou eu sempre que estou certa e na medicina a gente vivencia muito isso porque se você não discute se você tem um caso de um paciente um caso complicado e você não discute com o outro se você não é capaz de ouvir o outro se você não é capaz de falar não estou entendendo o que essa pessoa tem né se você não tem a humildade se você não tem o amor de falar assim não me interessa tá o que vão falar de mim eu vou pedir socorro não sei o que essa criatura tem se você não tem essa humildade você pode levar uma pessoa a desenvolver complicações de uma doença porque eu no meu orgulho acho que sei tudo e não vou ficar ouvindo os outros a mesma coisa é aplicada aqui em qualquer exemplo que a gente possa dar em relação a religião temos que ouvir temos que discutir temos que ter a capacidade a humildade de reconhecermos quando estamos errado e pra isso eu preciso ouvir o nosso irmão eu já não posso ouvir com o pé na frente e o outro atrás eu não posso já ouvir alguma coisa vinda do outro já pensando antes da pessoa começar a falar eu já penso assim tá errado eu tenho a minha opinião e a minha opinião é a certa então temos que tomar muito cuidado até ao divulgar a doutrina devemos divulgar o que está aqui devemos divulgar o que está estabelecido pelos espíritos na codificação o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-la todos os seus esforços tendem a permitir e dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera não tenta valer nem o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros pelo contrário aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros e os bons espíritas o espiritismo bem compreendido mais sobretudo bem sentido conduz forçosamente aos resultados acima que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão pois um e outro são a mesma coisa o espiritismo não cria uma nova moral mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida uma fé raciocinada e esclarecida aos que duvidam ou vacilam os princípios da doutrina espírita fazem vibrar as fibras do bom espírita que nos outros permanecem mudas numa palavra foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações que Deus nos abençoe e muita paz para todos o que a gente está falando de prodígios e a gente sabe com a doutrina espírita quando a gente estuda que o maior prodígio que a gente pode ter na vida o maior o que a gente realmente tem que fazer a nossa maior missão de cada um dentro do ambiente familiar dentro do trabalho o maior prodígio que a gente pode promover na gente mesmo é a reforma íntima porque sem ela a gente fica exatamente igual a gente não se modifica a gente fica exatamente estagnado naquela zona de conforto que a gente sempre fala aqui então é esse o trabalho e é o nosso maior trabalho e a gente sabe que é um trabalho mais difícil porque a gente consegue até com uma certa facilidade observar julgar apontar os defeitos alheios a gente é mestre quase em fazer isso a gente julga a gente acha o que o outro deveria fazer só que quando se trata de nós mesmos aí a coisa muda de figura porque aí a gente vai dar de cara com o nosso orgulho com o nosso egoísmo como disse muito bem a Tereza então quem a gente mais tem que vencer é a gente mesmo nós somos os nossos piores inimigos então a gente tem que se esforçar e a gente já tem realmente muitos recursos disponíveis que nós já podemos acessar através da doutrina espírita que é clara nesse sentido a gente não depende de ninguém a gente não evolui por ninguém muito pelo contrário o exemplo a prática disso tudo que a doutrina nos oferece é muito importante e nós somos responsáveis por isso porque quanto mais quem muito é dado muito será pedido então não adianta depois quando a gente chegar no plano espiritual e não tiver uma situação muito agradável a gente procurar um culpado os responsáveis somos nós mesmos e é bom também porque você estava falando dessa passagem em um homem de bem e duas reuniões seguidas nossas da reunião mediúnica nós a gente abre assim um evangelho aleatoriamente duas reuniões seguidas veio exatamente essa passagem para a gente estudar do homem de bem e quando a gente lê a princípio a gente olha assim ah mas nossa a gente está tão longe disso ainda a gente tem tanta dificuldade de ser esse homem de bem mas a gente tem essa consciência de que depende da gente mesmo se transformar nesse homem de bem então é um trabalho que a gente tem que fazer importante trabalho importantíssimo de divulgação da doutrina espírita e que o Centro Espírita Friburguense faz que está aí aniversariando esse ano nós estamos fazendo 93 anos como fizemos no dia 13 de maio então a gente tem esse compromisso que essa casa sempre teve desde a sua fundação esse compromisso em divulgar a doutrina espírita muitos falsos cristos e falsos profetas dentro da doutrina espírita a espiritualidade inferior se aproveitando às vezes realmente para disseminar para não manter o esclarecimento necessário que é através das obras básicas não adianta a gente fugir disso está aqui o espiritismo está contido aqui então a gente sempre estuda é uma casa que sempre primou por isso e vamos continuar nesse trabalho que é importantíssimo porque a gente sabe o quanto esses esclarecimentos são necessários não só para nós mas a doutrina espírita ela não é de um grupo ela não é do centro não ela é para a humanidade é a terceira revelação de Deus então esses esclarecimentos aqui fazem toda a diferença na nossa vida a reencarnação é importantíssimo a gente entender e a gente eu hoje ainda comentando com a mamãe a gente no nosso país no Brasil a gente vive um clima tão grande tantas vezes a gente vê as coisas a gente fica tão insatisfeito porque a gente vê as pessoas fazendo as coisas e não são punidos a cultura da corrupção a gente fica indignado realmente com algumas coisas que acontecem mas quando a reencarnação ela for compreendida as coisas vão mudar de figura mudam sim porque já mudam na nossa vida porque a gente sabe que o nosso ato de hoje a nossa falta de coragem de força para encarar vai ter consequências a gente vai a gente vai continuar tanto no plano espiritual como na outra oportunidade que a gente tiver aqui na terra ou tiver em outro planeta em outra morada a gente sabe que a gente vai realmente ter que resgatar a gente vai ter que responder pelas nossas ações então a gente compreende isso e a gente vê é muito comum a gente observar isso um planeta de provas e expiações que a gente vive onde é um planeta de sofrimento onde é um planeta que o mal ainda prevalece mas não vai ser sempre assim a doutrina espírita ela é esclarecedora e nos traz muita esperança porque ela nos mostra realmente que a vida futura a vida espiritual ela é que é verdadeira essa aqui é só uma passagem mas é uma passagem muito importante é uma escola só que a gente na escola a gente tem aquela hora que a gente tem que parar estudar só que a gente prefere da escola o recreio então a gente às vezes quer ficar sempre no recreio quer sempre moleza quer sempre tudo de bom e pouco esforço e a gente vê com a doutrina que a história não é bem assim né e aí e aí e aí